É isso aí pessoal, domingo 26 de junho de 2016, falando sobre o VLT da Baixada Santista. Estou aqui em Santos, no cruzamento das avenidas General Francisco Glicério com a avenida Washington Luís, que é o Canal 3. Vocês lembram que há muito tempo, há poucos meses na verdade, havia aqui a ponte ferroviária, a antiga ponte ferroviária da estrada de ferro Sorocabana, que passava por aqui, olha. Agora, existe uma nova pista, uma pista para carros. Por quê? Porque a pista da avenida Francisco Glicério vai passar exatamente por aqui. E aqui no meio, vai passar o VLT da Baixada Santista. Então, claro que antes de construírem os trilhos, colocarem os trilhos aqui do VLT, era necessário criar esta nova pista da avenida. Então, aqui já temos aqui a pista, asfaltada. E vocês veem que ela continua lá adiante. Já ali, já está aberto um pedaço da avenida. Já prevendo, e ali também já estão sendo colocados os trilhos, num pequeno trecho. Aqui, ainda é necessário fazer essa obra aqui. Vamos dar uma olhada? Vamos chegar ali, até onde vai ser a futura estação Washington Luís do VLT, a estação que vai ficar pertinho do Canal 3. Então, notem, aqui estão construindo ainda a pista. Vamos passar por aqui, no meio dos equipamentos, das máquinas, né? Então, o VLT da Baixada Santista é um sistema de transporte, que quer dizer VLT, veículo leve sobre trilhos. Então, não é um trem, mas também não é um metrô. É uma espécie de bonde moderno, para ser sincero, né? E ele vai ligar as cidades, neste momento, as cidades de Santos e São Vicente. Saindo lá de São Vicente, pertinho da ponte do Canal dos Barreiros, na Estação Barreiros, vai percorrer a antiga área onde existia a ferrovia, a Estrada de Ferro Sorocabana. Então, em Santos, uma parte vai ser próxima àquela antiga via, na verdade, vai passar no meio da Avenida Francisco Vicério, e vai seguir em frente e vai chegar até a Estação Porto, que fica ali na Avenida Rodrigues Alves, com o conselheiro Rodrigues Alves, esquina com a Avenida Senador Dantas. Então, vamos chegar aqui, hoje é domingo, a feira livre tradicional, como sempre houve aqui, na Glicério, neste trecho, até a Anacosta. E aqui, nós vamos chegar onde vai haver a futura Estação Washington Luiz. Então, olha só, já temos uma boa parte aqui preparada. Lá no finalzinho, no cruzamento com a Anacosta, também há esse problema, que ainda não há a construção da pista. Então, primeiro vai ter que ser colocada uma pista para os carros, e depois vai ser feita aí a construção e instalação dos trechos. Então, aqui, olha, já a Estação Canal 3, Washington Luiz, já sendo aí desenhada, já aparecendo na paisagem aqui em Santos. Valeu? É isso aí, pessoal, um pouquinho do VLT, um pouquinho de Santos, mostrando para vocês aqui, registrando, né, até para... No futuro, a gente vê como é que era antes e como é depois. Aí você, no futuro, é que vai fazer essa comparação das avenidas. Ok? É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.